Então você vai procurar na sua bandeja de aplicativos, tá? O aplicativo Google Play Store. Ou vai estar escrito Google Play Store ou vai estar escrito Play Store. No meu caso está escrito Play Store. Eu vou apertar aqui para abrir e pronto, ó. Aqui está o aplicativo. Aí você tem aqui, ó, do lado uma bolinha. Essa bolinha é a sua conta Google, tá? E aqui, ó, a primeira opção depois da conta Google é gerenciar aplicativos e dispositivos. Quando você aperta aqui em cima, você consegue fazer a gestão dos aplicativos que você tem aí no seu celular. E ele mostra, ó, o uso do seu armazenamento. Então o meu celular está dizendo aqui que eu tenho 118 gigas totais e eu estou usando 87, ok? Então está aqui faltando ali uns 30%, talvez 25, 30%, tá? Do armazenamento. Quando você aperta aqui em uso, você tem a opção de liberar espaço. Isso aqui é um recurso muito legal que tem aqui na loja. Ele vai mostrar, primeiro, os maiores aplicativos que você tem no celular. E segundo, ele te dá a opção para você remover esses aplicativos. Então isso é legal de falar também, né? É através da loja de aplicativos que você consegue instalar, atualizar e também remover os aplicativos que você instalou. Então aqui está mostrando, ó, que o primeiro aplicativo da lista, né? Se o seu não estiver mostrando assim, você aperta aqui nessa opção, né? E aperta em tamanho. Ele vai mostrar em ordem decrescente, do maior para o menor, né? Os aplicativos que estão ocupando espaço no seu celular. No meu caso aqui, ó, disparado, disparado é o WhatsApp. Pensa só, o meu celular, ele tem 128 gigas de armazenamento. O WhatsApp está ocupando 8 gigas. Quase 10% do armazenamento do meu celular. Aí vem aqui depois um jogo que eu costumo jogar. Está ocupando 2 gigas, que é muita coisa. Isso aqui, gente, é muita coisa. Quando você vê aqui, ó, escrito GB, é para você assustar. Por quê? Porque giga é a maior unidade de medida de aplicativos da Play Store. Você não vai ter nenhum aplicativo maior do que a unidade de gigabytes, tá? Então quando você vê aqui, ó, escrito GB, você já pode assustar. Eu vou dar um exemplo só para vocês verem o tanto que isso aqui é muito, tá? Lá em 2014, eu acho, acho que foi 2014, a Motorola lançou o Moto G1. A primeira versão. E eu fui lá e comprei a primeira versão do Moto G. Eu lembro que na época eu paguei, eu acho, tinha na internet, eu acho que era 600 reais. 600, 700. Mas eu queria tanto celular que eu fui na loja, eu morava lá em Belo Horizonte. Eu fui na loja e comprei por 800 reais. Eu não me esqueço disso, desses valores. Então o Moto G1 eu comprei por 800 reais numa loja física lá no shopping. Não lembro qual shopping foi, aí é demais para a minha memória. Mas eu comprei numa loja lá física o celular Moto G1. E por que eu estou te falando isso? Porque o armazenamento total que o celular tinha era 8 GB. Então você pensa, 2014, Moto G1, que foi um celular que revolucionou, né? Porque ele era bem acessível, ele era barato e ele também popularizou, né? Então foi um dos melhores celulares. Muita gente teve o Moto G1. E o armazenamento total do Moto G1 era 8 GB. Agora você pensa, nos dias de hoje, não ia caber o aplicativo WhatsApp. Se o celular, imagina que o Moto G1 não tivesse o aplicativo da câmera, não tivesse o aplicativo de calculadora, o aplicativo do navegador, não tivesse nenhum aplicativo nele. Imagina o celular, nem é possível isso. Mas imagina o celular sem aplicativo nenhum. Mesmo assim, não ia caber o WhatsApp dentro dele. Então por isso que eu estou mostrando que o WhatsApp, no meu caso, está ocupando muito, muito, muito espaço, 8 GB. E aí, como que você faz, né? Imagina aqui, ó, esse aplicativo Sudoku, eu também jogo bastante. Mas esse aqui dá para mostrar como exemplo para vocês. Nesse caso aqui, o Sudoku, ele está ocupando muito espaço também. 1,4 GB, 1 GB e 400 MB de espaço. Então como que faz para remover nesse caso? Você aperta aqui no aplicativo que você não quer, ok? Então, que fique bem claro. Se você apagar um aplicativo por aqui, ele vai ser removido do seu celular, tá? Aí você não tem mais acesso a esse aplicativo. Então, no meu caso, mesmo o WhatsApp tendo 8 GB, né? Gastando 8 GB, eu ainda assim não vou remover ele, porque eu preciso dele, tá? Então aqui no meu caso, o Sudoku eu vou remover. Eu vou apagar esse aplicativo. Então eu marco o aplicativo que eu não quero e aperto aqui na lixeira. E aí ele vai mostrar, ó. Desinstalar o aplicativo selecionado? Então aqui está mostrando que tem um aplicativo selecionado. Se você quer selecionar outros aplicativos, você pode, ó. Ah, eu quero tirar aqui o Spotify, quero tirar aqui o campo minado, quero tirar o TikTok, o Telegram. Então você vai marcando os aplicativos que você não quer no celular, tá? Mas eu não vou remover nada disso, não. Vou deixar tudo aqui, ok? Vou tirar somente o Sudoku. Aí você aperta aqui, marca a caixinha do aplicativo que você quer apagar, aperta na lixeira e aperta em desinstalar. Nessa forma ele vai remover aquele aplicativo e, portanto, vai liberar aquele espaço dentro do seu celular. Então essa é uma das formas que você pode fazer para liberar o armazenamento aí do seu celular, tá? Então aqui o Sudoku não foi apagado da lista. Vamos ver se apagando aqui, ó, saindo e entrando de novo ele vai remover. Tá, ele não apagou ainda, ele não removeu ainda, não sumiu daqui ainda, porque provavelmente deve estar apagando os arquivinhos que o aplicativo deixa, né? Mas enfim, é dessa forma que você remove os aplicativos do seu celular. É uma das formas, tá? Que você remove. Aqui você tem setinha para baixo e, lembrando, quando tem setinha para baixo, você pode apertar que vai abrir mais opções, né? Então aqui está falando, olha só que legal, do meu armazenamento, de 86 GB que está sendo ocupado, 58 GB são de aplicativos que estão no celular. Tá vendo? Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto